Então, ele falou que era o recruta, você não é o recruta, cacete. Não, eu não sou recruta, não. Você não é xerife? Eu era xerife. Não é mais? Não sou mais. O que que você é agora? Eu sou o Tefias. Não pode que eu tefias. Eu sou. Sou eu, sou eu. Rapaz. Eu sou. Faz quanto tempo? Não sou mais xerife, não. Agora eu sou só um pistoleiro aí. Aí. É. Eu fui desligado da força. Ah, menos mal. Bom pro senhor. Como é que eu poderia ganhar mais dinheiro agora? É. Eu me auto desliguei da força. É. É. Bom pra mim por um lado, né? Por ir porque eu estava no meu ofício, né? Das pessoas, essas coisas e tal. Mas aí eu fui desligado mais por preservar, resumindo, né? Por preservar demais a vida. Vamos dizer. Vai entender. Vai entender. O senhor deixava os bandidos fugir e ficava sovendo? Não. Não, de forma alguma. Não é isso, não. É que, resumido, certa vez eu pedi pra um amigo salvar uma pessoa de uma briga com um gringo. e que eu tinha receio de matar essa pessoa e forcando sem querer, entendeu? Aí eu pedi pra esse amigo, pra ele fazer isso, porque ele era mais habilidoso, vamos dizer, em não cometer esse tipo de coisa sem querer, essas coisas. Então, por ter muito amor à vida, naquele momento, aí só pra aquilo ali, eu fui desligado da força, corporação, mais de anos de serviço. Faz sentido que faz parte, né? Faz sentido que faz, faz parte, né? É assim, quando a pessoa trabalha bem, ela não é valorizada. A pessoa tem que trabalhar mal, tem que traficar as coisas, aí eles dão uma ajuda. É. Eu, por exemplo, eu trabalhava 12 horas por dia, nunca fui valorizado, cara. Nunca. É. Você trabalhou onde? Eu trabalhei lá como oficial, eu tava aspirante a xerife agora, só que eu falei, ah, rapaz, eu tô trabalhando 12 horas. Olha o seu nome. Eu, meu nome é Jack Middleton. Ah, sim. Eu tô trabalhando 12 horas por dia. Cara, eu tô sendo tratado igual recruta, cara. Eu não, ninguém me valoriza, rapaz, eu pareço só mais um aqui, cara. É, você já devia ter sido promovido, desde que eu vejo você na corporação lá, Eu acho que você já devia ter sido promovido há muito tempo, né? É, mas... Fazer o que, ué? Agora trabalha pra mim. É, agora trabalha pro senhor, pro senhor Tony, eu tô mais feliz do que na polícia, pelo menos. Tá sendo mais valorizado aí, né? É bom, é isso aí, mas é o que que... É, quando não valoriza a gente, tem sempre quem valoriza. É. É lógico. Olha que eu nunca ouvi ninguém falar que não cria que eu sei isso da empresa, rapaz. Aí, o senhor Tony foi a primeira pessoa aí, eu falei, porra, aí não vou sair mesmo, mano. É, tá maluco. Eu quase me demiti várias vezes, porque... Porque tava pegando no meu pé, o... O Marshall lá. Um dos Marshall lá, não vou citar o nome, não. Mas que tava pegando muito no meu pé já, já tava... Eu só não saía, só não dividia a missão, porque gostava do meu serviço, entendeu? E se eu tivesse vendo que eu não tava fazendo alguma coisa errada, eu mesmo ia sair por mim mesmo. Mas aí, não teve outra coisa, não teve outro caminho, não. Foi isso. Não, mas tá certo. E outra também, o senhor já tá na idade de se aposentar também, tá ali faz muito tempo, já tem que fazer outras coisas. Pois é, eu vou te falar uma coisa, a gente, de quem, é, essa idade de aposentar que você tá comentando aí, tá certo, correto, pontíssimo. É, eu devia ganhar alguma coisa assim, depois que, né, normalmente, mas pelo menos um pouquinho. Bom dia, dia, senhorita. Bom dia. É, então o que acontece, devia ganhar pelo menos um pouco, né, mas no caso eu fui demitido, né. Na minha cabeça eu tô aposentado, né, pra mim eu tô tirando um monte de senhor de férias aí, um descanso merecido. Eu já soube, ai, essa corporação, é bandido, é índio, já paguei meu preço. É, faz parte, é a vida, né. É, né. A vida é feita de camadas, né, cê tem que cobrir essa camada agora com uma camada maior. Isso, é isso aí, né. A vida, a vida é, a vida é bela, né, o mundo é que é injusto. E viva a vida, e nem esqueça o mundo, porque senão você tá... Sim. As camadas aí também, isso aí é muito bom também. Sim. Bom, eu vou trabalhar que eu preciso vender whisky. Ah, é, sim, eu vou trabalhar vocês não, viu. Olha, 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 olha o senhor Antônio. Eu vou ali no estábulo guardar o negócio, já volto, tchan. Vou só guardar o cavalo ali. Senhor Antônio, com licença, viu. Oh, todas as seus te filhos, fica com Deus aí. Se um dia tiver, assim, a vontade de trabalhar com vocês aí, se tiver vaga, aí cê me avisa também. Opa. Que aí eu faça alguma coisa, né, também. Oh, com certeza. ter vida de pistoleiro é mais ou menos assim, não tem lucro, pra mim não tem lucro, a vida de pistoleiro pra mim é, tu na minha, a pessoa não mexer comigo, tá tudo bem. Tá certo. É, tá bom, é aquilo, né, é, as interpretações das coisas. Você não ia virar padre? Eu tava pensando em ser reverendo, padre, sei lá, nas contas aí, mas eu não me ofereci também, não sei se tem, já tem? Ah, não sei, eu vi umas histórias aí que estavam fazendo uma igreja aí, elas não contavam. É mesmo? Ah, vai que de repente, né, se você encontrar alguém que tiver vontade de falar, ah, eu te fiz, te fiz, falou aqui, podia, é, se você sentir a vontade de falar, vai com isso, você fala, se eu ver também, eu falo qualquer coisa, eu falo também. Ah, tranquilo. Tá bom? Tá bom, tá bom. Então tá bom, eu vou, vou dar mais uma voltinha por aí. Vai lá, tem um ótimo final de tarde aí. Agradeço a prosa com vocês aí. Ó, bom final de tarde aí. É, eu passei pra visitar a Compawnista com vocês. Tá bom? Opa, tudo bem. Com licença, viu? Toda. Conhecer esse, é, 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 John Migloss, Migloton. Pra, né, é, 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 opa. É, 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 opa. Opa, opa. Opa, opa. 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 Do you have a good evening? Do you have a good evening? Do you have a good evening? Do you have a good evening?